Nós vamos direto à cidade de Porto do Piauí. Porto, que é aqui no norte do estado, ali pertinho de Barras, não é? Vamos colocar isso aí no começo da matéria. Já passou, meu filho, eu preciso ler. Bota lá no final como é que a gente faz, né? Bora começar a semana bem. Olha, um jovem de 23 anos, o Coringa, foi morto a balas. E o fundo musical tá muito alto. Pilotando uma moto na cidade de Porto, região norte do Piauí. E aí, Daniel Alves de Souza, o Coringa, tá aí o cara no chão, né? Cidadezinha pequena lá em Porto. Ele tinha várias passagens pela polícia. Já tinha matado gente, ladrão, assassino, bandido, perigoso. Aí lá em Porto, o povo é tranquilo. Olha o cara novo, né, rapaz? Tá aí ele aí no meio dos pés de pau aí, no meio da natureza, fumando cigarrinho dele. Mas com a carga pesada nas costas de crime, né? Resultado, alguém se revoltou, se encostou nele e largou bala. Como foi isso, hein, Ana Paula? O crime aconteceu em plena luz do dia no município de Porto, no norte do Piauí. A vítima foi identificada como Daniel Alves de Souza, de 24 anos, que era conhecido como Coringa. Ele foi morto a tiros enquanto estava pilotando uma motocicleta. Segundo informações de moradores, a motivação do crime seria um acerto de contas. Pelo menos duas pessoas são suspeitas de atirar contra o Coringa. A polícia civil está investigando o caso. Segundo informações preliminares, foi acompanhado por duas pessoas em uma moto que o executaram com disparos de arma de fogo. Até o momento não temos pistas concretas acerca dos autores do crime, mas quanto à motivação, tudo indica que trata-se de disputa por pontos de vendas de drogas envolvendo duas facções que atuam na região. O delegado destacou ainda que Coringa tinha passagem pela polícia. Ele era investigado pela delegacia de Porto pelo crime de tráfico de drogas. As investigações iniciaram e reitero. Esperamos que em breve tenhamos alguma novidade e tenhamos identificado os autores do crime. O rapaz Coringa lá de Porto, ele era muito temido, valente, danado, ladrão, perigoso, assassino, já tinha matado gente. O cabanovo. E o resultado, gente, eu sei que é redundante, é repetitivo o que a gente diz, mas pode ser em Porto, pode ser lá em Buqueirão, pode ser no litoral, pode ser em Jerumenha. Toda essa juventude que está envolvida com morte, que está envolvida com facção, que está em cima de uma moto correndo atrás das pessoas, assaltando, tomando celular, eles por um momento, eles viram, até certo momento, eles se transformam no famoso da cidade. Em seguida, é o cara dentro do caixão. Você presta atenção que as pessoas de idade, que moram lá no interior, elas estão ficando cada vez mais velhas, tomando a sopinha de noite, comendo mingau, porque eles não querem confusão, eles não querem briga, eles querem viver. Essa juventude oriçada, desesperada por dinheiro, querendo uma moto, querendo um celular, querendo aparecer na internet, eles estão se matando. Esse rapaz era o demônio lá na cidade, roubava, matava, e aí fazia o que queria. Fica famoso como um cara perigoso, valente. Logo em seguida, acaba chegando a hora dele, né? Porque quem mata ele, não é nem a polícia não, quem mata ele é o inimigo dele. Caça, acha, né? Quem caça, acha. É uma tristeza isso, é com muita tristeza. É uma tristeza isso, é com muita tristeza.